Galera, galera, galera Olha o que eu roubei aqui no GTRP Vamos que vamos Vamos que vamos Agora como é que anda eu não sei Mas vamos Ah meu deus Vou quebrar tudo Eu não sei andar nisso Ai meu deus do céu Vamos passar embaixo dessa Não, a gente vai morrer Ai galera Ai 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 galera Vamos parar com isso aqui Já quebrei tudo Como é que eu vou fazer isso Como é que anda de boa nisso Caraca É Caguei com o helicópter É isso ai, vamos que vamos Já começamos bem né Oita, já tem tiro pra cá Vamos pegar o contato de alguém e vender esse helicóptero aí Vamos tirar uma foto galera Vamos tirar uma foto e postar o que a gente está vendendo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Câmera Deixa eu pegar Que vem aqui Eita Bora mano, vamo, vamo pra cima, vamo pra cima Vamo, vamo, vamo pra cima Que que deu pai? Que 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 é? Que 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 é? Que 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 deu mano? Aceita, aceita, aceita Não é meu selicóptero Eu acabei de pegar pai Carai Já tá ganhando a vida, né? Tá fácil, né, véi? Porra, foi mal aí Ah, danada Não tá fácil ganhar a vida nesse joguinho aqui Por quê? Olha como eu tô roubando as pessoas, porra Pois é, mas que feio Que ajuda pra roubar aí, véi Eu tô sem nada, véi Eu tenho uma faca aqui Mas tem novato, tu dá pra tu dar um Eu consigo te dar a faca se quiser Eu ganhei, tá ligado? Do advogado Como assim? Um advogado, gente Não Mas é isso Vai vazar, véi? Dá uma carona aí na garagem, pelo menos Pegar meu carro Porra, que feio, hein, roubar, véi Cê é louco Não sei onde é que tem uma garagem próxima aí Tu é de alguma faca, não? Só descer e vir O cara me falou pra entrar numa faca ali, cara Meu, famosa pra caralho E acusa Sabe qual é? Onde é que é? Onde é que é? Não, não Também não tô de igual Famosa pra porra Famosa pra caralho Eu comecei agora, né, véi? Tamo junto, valeu Tamo junto, tamo junto Ô, que carro que é? Foi mal, foi mal, foi mal Vamos ver, galera, ó Ó os caras babando no carro, hein Aí, ó Ai, 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 calica Pra você, DJ Léo LG Bora, rapaziada Bora, bora, bora Vamos entrar pra uma faca aí, véi A gente não precisa, na real, né A gente trabalha aí, tem tudo, né, cara Cara, eu vou lá, aquela Naquela faca lá pra ver qual que era esses caras Vamo lá, vamo lá, tropa E vamo que vamo E começou Vamo ver aqui Opa Ó a polícia Ô, bombeira Eu não sei É ambulância É de tudo Vamo ver aqui Aquele rolezinho Eu não quero deixar o meu carro, hein Vamo de boa Essa faca aqui, ó Quero matar tudo Vamo, tem gente ali Não tem ninguém Vamo que vamo, hein, galera Deixa eu ver meu carro por dentro Meu carro, véi Nem devia ter olhado Bora, 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 rapaz Olha, olha Galera, galera Eu tô chegando aqui na DP Encontrei um policial esticado lá embaixo Vou falar com eles ali Mano que eu consigo aí Mas tá no modo recruto ainda Mas dá de fazer umas brincadeiras ainda Vamo ver aqui Tem ninguém nessa DP, velho Boa tarde Ninguém pode me ajudar aí, fazendo o favor? Fala aí Boa tarde, boa tarde Como é que tá tudo certo? O chefe, o chefe, o chefe tá aí? Chefe? É, cadê o chefe de polícia? Tá aqui não, cara Precisava falar com ele Mas o que seria? Seria só com ele mesmo, meu amigo No momento ele não tá, não O superior, seu oito aí A gente é o maior superior daqui Tirando os comandos O que 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 é? Guerreiro A gente é o primeiro tenente Subindo pra capitão Essa semana Correto O que que o senhor precisa? O Denis, ele te auxilia aqui Preciso informar aí Que tem um carregamento Chegando na FARC E... Eu queria Tá vendo com vocês aí Pra fazer uma operação Ah, sim Isso Já vou te cortar, tá? Isso não faz parte da gente O senhor tem que conversar Lá na civil, tá? A civil que é a parte do investigativo E resolve essas paradas, tá bom? Tá, correto Então vocês são policial E não querem... Não, negado A gente vai ajudar sim na operação Mas se a gente não pode resolver Vocês tem que falar com a civil Então no caso A informação que eu passei pra vocês Não vale nada daí? Não, vale Vale muito Só que aí você tem que falar Com o superior da civil Que vai ajudar na emboscada Que eles são os responsáveis Se eu não passar pra eles Daí a culpa é minha, não? Infelizmente, senhor A gente não tem o que fazer A gente pode solicitar É, você quer aguardar Que eu solicito aí um investigativo? Não, não Tá tranquilo Eu vou lá Só me passam daqui É certinho É aquela DP do sul É a última Sabe ali embaixo A parte do aeroporto? Não sei Então É lá Tá Eu vou ali falar com quem eu falo Sabe me dizer? Olha, lá tem Opa, meu Deus Que me tirou Lá tem O Pitão Tem a Daphne O Thomas Você pode estar falando com eles Eles são o maior patente Mas qualquer civil Pode estar te auxiliando Nessa questão também Tá bom? Tranquilo E outra coisa Tem um policial ali embaixo Ele deve ter batido na árvore Alguma coisa Deve estar sem cinto Tá ali esticado no chão Se alguém querer ajudar ele Vou lá, vou lá Lá no início Ah, eu sou mentiroso Você vai chamar um civil pra ele ou ele vai lá? Quer ir lá? Eu vou lá, eu vou lá Tranquilo Deixa eu Ai, que mentiroso Vamos que vamos Ó, mano E outra coisa Vocês estão recrutando aí, pai? Tem recrutamento Acho que é as duas, cara As duas horas? Aí tu acha ou tem mesmo? Cara Era pra ter um e meia Só que aí o cara não apareceu Faz recrutamento Aí eu não sei se o cara vai liberar duas horas aí Ah, tu tem como Pegar a informação ali pra mim? Posso ver aqui, velho Mas eu acho que numa máxima duas e meia, cara É, já é pras duas horas, né? É, então Seguira pra ser um e meia Só que aí os caras devem ter faltado aí Às vezes os caras tem compromisso Tá foda, né? Essa polícia aí Complicado, né, velho? Pois é, velho Tá de boa aí, velho? É isso Qualquer coisa aí a gente anuncia Aparece aí no teu Pode crer Pode crer Valeu, velho Tá aberto lá embaixo, será? Tá, tá, tá Acabou Seus bunda Olha Não ajudaram nada Primeiro eu me guiar nos caras ali Ok, vamos Sai fora, velho Meu, vai bater Arranhei meu carro, velho Policial folgado Vamos chamar o policial ali embaixo Vamos que vamos, copo Já pegaram ele aqui Foi, tropinha É É isso aí A gente vai ver Vamos ver se a gente consegue ser recrutado aí Esses policial Estão bem fracos, na verdade Não tô vendo polícia na cidade Estão tudo ali conversando Bem fraco mesmo É isso aí, galera Se você gostou Deixa seu like aí Deixa nos comentários o que você achou Inscrevando o canal Lembrando pra você Que é um canal de muito sucesso no YouTube Link na descrição Falou Valeu